Olá, Mariante! Você está no Emara News? Se você não é inscrito, inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho para novas notificações. De 1951 a 2021, morre Zezinho Correia aos 69 anos do Grupo Carrapicho. Vítima da Covid-19, Zezinho Correia José Maria Nunes Correia, nasceu em 21 de maio de 1951 em Carauri e faleceu em 6 de fevereiro de 2021 em Manaus aos 69 anos por complicações da Covid-19. Zezinho estava internado desde 5 de janeiro em um hospital particular de Manaus. Logo após testar positivo para a Covid-19, com febre e dores no corpo, já em 7 de 1 de 2021, foi transferido para a Unidade Intensiva UTI, onde foi submetida a uma trasqueotomia famoso pela música Tic-Tic-Tac, uma das músicas mais tocadas dos anos de 1990, com a melodia envolvente. Você está no E-Mara News! Se você não é inscrito, inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho para novas notificações. Até um próximo vídeo, um abraço e tchau! Zezinho Corrêa, do Grupo Carrapicho.